Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu só quero falar uma curiosidade que hoje completa exatamente dois anos aí do evento ao vivo do Marshmallow lá no parque agradável durante a sétima temporada do primeiro capítulo no dia 2 de fevereiro de 2019 aconteceu esse evento ao vivo que marcou a história do game e até hoje muitas pessoas quando lembram desse evento aí tem bastante carinho por ele, foi um show muito legal a galera gostou bastante, no ano passado teve o show do Travis Scott que foi muito mais moderno com muito mais efeitos especiais obviamente porque de lá pra cá o jogo se desenvolveu demais de qualquer forma o show do Marshmallow também foi muito insano então parabéns né, hoje completa o aniversário de dois anos aí que esse evento aconteceu no Fortnite e é o seguinte, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito do reembolso das skins de super-heróis bom, todo mundo tá ligado que agora na atualização que teve hoje a galera que comprou as skins de super-heróis podem pedir um reembolso completamente de graça porque agora você não consegue mais selecionar as cores preto e preto e branco e branco como cores primárias e secundárias das skins porque como já falei no canal, quando você coloca essas combinações de cores você fica com vantagens em certas áreas do mapa só que é o seguinte, a galera já descobriu um bug que você consegue utilizar novamente as cores preto e preto e branco e branco nessas skins eu não vou mostrar esse bug aqui no vídeo porque eu não quero influenciar vocês a fazerem isso e afinal né, se trata apenas de um bug, eu acredito né, que vai ser corrigido o mais rápido possível pela Epic Games então eu não quero influenciar ninguém, tá ligado? de qualquer forma, muitas pessoas estavam relatando hoje de manhã que não estavam conseguindo reembolsar as skins como foi prometido por eles, só que na verdade era apenas um erro que agora já foi solucionado olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter se você tiver problemas para solicitar o reembolso sem tokens, por favor reinicie o seu jogo observação, não é possível solicitar o reembolso sem tokens se o traje foi dado como presente para você então né, se você estava sofrendo com esse bug hoje de manhã agora, você já consegue reembolsar as skins super-hóis né, completamente de graça você só não consegue fazer isso se você recebeu as skins de presente de algum amigo tá se você receber presente, você não consegue reembolsar aí com token de graça e já que eu toquei no assunto de bugs, hoje logo após a atualização, tinha um bug muito chato no modo salve o mundo que a galera não estava conseguindo entrar no modo, mas agora felizmente, como dá pra ver na tela esse bug já foi solucionado, mas outros bugs estão acontecendo no modo criativo um deles, por exemplo, a Epic Games escreveu o seguinte estamos investigando um problema com o modo criativo que causa um aumento no consumo de memória da ilha atualizaremos vocês quando tivermos mais informações pelo que eu notei depois da atualização de hoje, muitos bugs estão acontecendo no modo criativo assim que eles forem solucionados, eu atualizo vocês por aqui e olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre dois novos conjuntos de itens que foram vazados e vão ser lançados muito em breve esse conjunto é do streamer Squunting Dog e esse conjunto aí é da streamer Loei acho que é assim que se fala que são outros dois streamers aí conhecidos pela comunidade que vão receber essa homenagem né, vou dizer assim aí né, com itens na loja do jogo e aparentemente o conjunto aí do Squunting Dog vai ser lançado hoje à noite mesmo então se você gosta muito desses itens fique ligado aí na loja de itens e manos, vocês estão ligados que na temporada passada né teve o evento ao vivo do Galactus que foi um evento simplesmente sensacional eu gostei bastante né, porque mexeu com mecânicas totalmente diferentes a gente né, pôde controlar o ônibus de batalha teve dublagem né, durante o evento um negócio que eu gostei demais e eu não sei se vocês perceberam mas durante esse capítulo a Epic Games está fazendo geralmente eventos ao vivo a cada duas temporadas por exemplo, na primeira temporada desse capítulo não teve nenhum evento ao vivo quer dizer, teve aquele evento do Star Wars só que não teve nenhuma relação né, com a história do jogo então digamos que não conta né na segunda temporada teve o evento do Travis Scott e também né, teve o evento aí do dispositivo no finalzinho daquela temporada na terceira temporada não teve nenhum evento ao vivo e na quarta temporada teve então o evento da história envolvendo o Galactus então né, tudo indicava pelo menos que seguindo esse padrão do capítulo 2 nessa temporada não vai ter evento ao vivo né, relacionado com a história do game só que olha só que interessante de acordo com o Leaker Shina na atualização de hoje foi atualizado nos arquivos do jogo a playlist de música e que de acordo com ele ela geralmente é utilizada sempre é utilizada na verdade para eventos ao vivo então de acordo com ele pode ser que nessa temporada vai ter algum evento ao vivo pode ser que não vai ser nenhum evento né com relação a história do jogo por exemplo pode ser um evento de parceria né assim como foi aí do Star Wars como foi o show do Marshmallow Travis Scott que não tem nada a ver com a história do jogo de qualquer forma pode ser que nessa temporada vai ter um evento ao vivo por enquanto claro nada confirmado só que um detalhe essa temporada vai terminar já no próximo mês e não temos nenhum vazamento nenhuma indicação né que de fato vai ter evento ao vivo somente esse vazamento aqui na atualização de hoje né quem sabe mais pra frente mais algumas coisas vão ser reveladas e claro se alguma coisa né for descoberta a respeito de um possível evento ao vivo nessa temporada eu vou atualizar vocês aqui no canal eu sinceramente ia gostar demais né afinal todo mundo gosta aí de evento ao vivo mas como eu disse né por enquanto nada confirmado aí e uma parada que eu acho bem legal que eu não mostrei pra vocês hoje acabei esquecendo mas que eu vou mostrar agora é o trailer aí do modo por tempo limitado do Mandaloriano esse modo né foi liberado hoje como todo mundo já deve estar sabendo tem uma recompensa gratuita né se você vencer nesse modo que é um guarda-chuva bem legal mas logo depois que esse modo foi liberado a Epic Games anunciou o trailer do modo e eu sempre gosto né dos trailers que eles fazem por isso eu sempre mostro aqui no canal e você confere o trailer de hoje agora olhem só e aí e aí e aí e aí Então tá aí mais um trailer feito pela Epic Games, né, que como de costume eu gostei bastante de novo. Eu sempre adoro, né, quando eles fazem trailers aí de modos, skins e tudo mais. E hoje, mano, todas as dancinhas do TikTok aparentemente receberam a variante aí da série ícones, tá? Como dá pra ver na tela, agora todas essas danças pertencem a essa raridade. Então, se você tem alguma dessas danças na sua conta e você não tá encontrando, né, aí no seu inventário, talvez, né, porque você não procurou na raridade correta, todas elas agora pertencem à raridade da série ícones. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você espera aí, né, do evento ao vivo final dessa temporada. Se de fato tiver um evento ao vivo, até o momento não se desenrolou muita coisa na história dessa temporada. Só estão chegando, né, caçadores, né, por conta de parcerias e tudo mais. Mas não se desenrolou muita coisa em relação à história do game. Mas, como eu falei pra vocês, né, pode ser que vai ter um evento ao vivo fora da história do jogo. Ou quem sabe, né, não vai ter evento ao vivo, como eu disse também. Nada confirmado por enquanto. Mesmo assim, se você tem alguma teoria de um possível evento ao vivo nessa temporada 5, fica à vontade para comentar aí embaixo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E não esqueça também de mandar para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais vazamentos, novidades, aí da atualização que teve hoje no jogo da versão 15.30. E caso um amigo seu, né, acompanhe o evento do Marshmallow dois anos atrás, para ele comentar se ele sente saudade, se ele gostou daquele evento. Já fazem dois anos que aconteceu o evento, né, realmente, como eu sempre falo, o tempo passa voando, né. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui. Tchau.